E olha você que ainda não comprou presente de Natal, aqui na feira da informática, a pechicha da informática, você pode comprar um presentão de Natal. Quem sabe você compra um computador, ou um acessório, um jogo, tem muita coisa interessante pra você aproveitar com o preço de arrebentar. Gente, são mais de 40 expositores e os expositores resolveram estar aqui porque precisam vender. Quem precisa vender coloca o preço lá embaixo e outra, financiamento, moleza, aprovação em 15 minutinhos. Separa o carro com tranquilidade, não pague estacionamento, eles estão com tudo esperando por você. Vem aproveitar. E olha, o bom é que os equipamentos estão aqui à pronta entrega, tá? Eu vou te dar um exemplo. Esse computador já vem com videoquê, não é isso? Já vem com videoquê pra você poder cantar em casa nesse final de ano. Olha que bárbaro, gente! E a gente vai passar o preço dele? Podemos passar. Ele tá a partir de R$ 1.299. A partir de R$ 1.299 já com videoquê? Já com videoquê, é um K62500. Olha, um K62500 num preço legal com videoquê, hein? Se você quer um notebook, ei, que presentão bom! Ai, que... Esse como é que é? Isso aqui na feira. Esse como é que é um K62500. Celeron 500 completo? Completo. Quanto custa? Muito bem, internet. R$ 2.899. Com detalhe, memória de 64, hein? Gostei, hein? Olha que bom! Vem aproveitar. E tem muito mais esperando por você, gente. Essa é uma feira completa e eles estão com tudo de segunda a sexta-feira, das 2h até as 10h. Sábado e domingo, das 10h até as 10h da noite. Pavilhão, disposição da Bienal, no Parque do Ibirapuera. Entrada pelo Portão 3, estacionamento gratuito, telefone 55716464. Aproveite!